Se ela vem um fuzil, ela pisca Se ela vem um biota, ela pisca Se ela vem um macar, ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje o ZW Vai acabar com o dia Vai Vá uma vagabunda, pirocada de bonita Vá uma vagabunda, pirocada de bonita Só de sacanagem, eu vou botar no pamamã Vai Só de sacanagem, eu vou botar no pamamã Dela vê um fuzil, ela pisca Se ela vem um biota, ela pisca Se ela vem um macar, ela pisca, 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 pisca Hoje o ZW vai acabar com o dia VAMMA VAGA MUNDA PIROCADA DE MUNIDA VAMMA VAGA